Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou me maquiar, conversar com você, mudar minhas dicas aqui, falar um pouquinho sobre meus truquinhos aí de maquiagem, não sei o que, não somos maquiadora profissional? Não somos, mas nos maquiamos, gostamos de nos maquiar, somos felizes com essa penteadeira, com esse espelho, com essa gravação num ângulo diferente. Pra quem quiser saber como eu fiz a minha penteadeira, tem também aqui no canal um vídeo, um vlog de toda a reforma aqui do quarto. E olha só! Estou com uma blusa da minha coleção, então se você ainda não tem nenhum item, tem camiseta, tem caneca, tem squeeze, tem mousepad, tem um monte de coisa, vou deixar o link tudo aqui embaixo. Mas chega de... Chega do momento jabá e vamos nos maquiar. Vou começar usando o quê? Essa água termal da zinca. Toda vez que eu passo essa água termal, o William pergunta por que que eu passo e quais os benefícios? E ele fala, mas não, é só uma água. Enfim, faz muita diferença uma pele bem cuidada, uma pele bem hidratada. No meu caso, a minha pele está terrivelmente terrível, estou com muitas espinhas, marcas, enfim. Coloquei a água termal, agora eu vou colocar esse produtinho aqui que eu já mostrei pra vocês, da Clinique. Esse produtinho aqui é pra olheira, e ele é mara, e ele está, inclusive, acabando. Agora eu vou usar esse produtinho aqui. Esse produto da The Ordinary é um primer. E, gente, essa... Olha os barulhinhos. Essa parte toda de preparação de pele, de hidratar, de passar primer... Meu, faz muita diferença pra duração da maquiagem, pra própria pele, né? Enfim, tudo fica mais bonito. Esse corretivo é o meu corretivo caridinho da vida, o corretivo da Maybelline. Ah, ele é muito bom, sério. Quando eu viajo, eu faço o quê? Faço estoque. E daí eu vou passando em toda a parte que está terrivelmente terrível. Nessa minha cara. E vamos conversar sobre o quê, né? A pessoa falou, ah, eu vou conversar, fazer uma aqui, fala. Ai, só está se maquiando, só está... Não está falando nada com nada, né? Mas, calma, deixa eu pegar a minha base, que daí na hora que tem que bater, a gente conversa. E a base, vou usar essa aqui da Clinique, que é a minha base favorita do momento. Eu amo essa base. Ela é mara. Gente, vocês ficam sentindo a ICMR na maquiagem, abrindo, ó. Ai, eu tô muito viciada. Não sei se vocês conhecem, vocês conhecem a ICMR? A Bela Sanchi, minha BFF, né? Mais que Amigas Friends. Ela tem um canal só de ICMR. No começo eu achava muito estranho, eu não conseguia ouvir. Achava uma coisa bem, sei lá, não sabia explicar o que eu achava. Mas daí eu comecei a ouvir e, cara, é viciante. São sons, né? Que, enfim, algumas pessoas sentem um relaxamento no cérebro. Enfim, tem alguns barulhinhos, algumas coisinhas que você se sente relaxada. Eu escuto muito. Normalmente eu escuto da Bela, né? Do canal dela de ICMR. E da Sweet Carol. São as que eu mais gosto, são as que eu mais assisto. Na verdade, eu não costumo assistir. Eu escuto enquanto tô fazendo alguma coisa. Normalmente quando eu tô me maquiando, antes de dormir, assim, eu escuto pra relaxar. E é muito bom, sério. Eu não acreditava muito nessas coisas de sonzinhos relaxantes, né? Tem gente que fala, nossa, eu fico agoniada. Tem alguns que eu não gosto, mas os sons que eu mais gosto são os sons molhadinhos, assim. E disso, assim. E eu brinco muito. Eu falo pra Bela que eu quero gravar com ela, pro canal dela, um ao vivo, sabe? Ela fazendo em mim pra eu dormir. Então, Bela Santos, se você estiver assistindo esse vídeo, ó, fica a dica. Me chama pra gravar um ICMR. Eu fico lá. Pode fazer. Deixando meu cabelo. Pode fazer. Que eu durmo ao vivo. Então, eu comecei a falar disso. Vejam bem, né? Que eu estou viciada. E agora eu perdi o fio da meada. Eu vou extrair meus sisos. Meus sisos. Pra quem não sabe, eu acho que eu já comentei. Não sei se foi no Insta. Aliás, se você não me segue no Insta, é Mariana. Vai lá me seguir pra gente ficar pertinho. Lá também tem muito conteúdo legal, conteúdo de foto, dicas aí de marcas, procedimentos. Enfim, é o meu dia a dia que eu compartilho sempre através dos meus stories e tudo. E eu compartilhei, então, que eu fui... Começou a doer o meu siso, né? Aí eu fui fazer o raio X. Daí eu descobri que eu tenho cinco sisos. Não basta ter quatro. Tem que ter cinco. A pessoa é assim, né? Muito juízo. Uma pessoa muito juizada. E como dói, eu vou ter que extrair. Eu não sei ainda quantos a gente vai conseguir extrair, porque depende de como for, cada dente. Depende de tudo. Mas eu vou extrair, então, quando a gente extrai dente, é o quê? É um chá de ficar quietinha, né? De não falar muito. Então, estou me preparando psicologicamente. Agora eu vou usar esse aqui, ó, da Mary Kay. Então, eu não sei. Se você já extraiu dente, me conta aqui, né? A minha irmã extraiu, quando foi? Na semana passada, eu acho que foi. Eu acho que ela extraiu dois. E daí ela disse que foi, tipo, bem difícil, sabe? E eu falei, ah, eu quero extrair todos juntos, eu quero extrair os cinco de uma vez, sentir uma dor só. Eu já sou assim, ah, se for pra ficar quieta, né? Que fique quieta de uma vez só. Mas também, né, depende muito do dentista que vai ver como que vai ser melhor, né? Quantos dentes aí vamos conseguir extrair, como que os dentes vão estar posicionados. Ele que viu certinho. Mas a única coisa é que eu não quero mais sentir dor. Porque é engraçado, assim, a dor do siso é uma dor que eu já senti já há um tempo atrás. E daí quando passou, sabe aquela coisa assim, ah, não tô mais sentindo, então deixa pra lá. E daí é sempre assim, quando dói, eu, ai meu Deus, tenho que tirar esse siso, tá doendo. E é uma dor que parece, assim, uma dor de... Eu sinto dor de ouvido, sabe? Nossa, é muito ruim. Então quando... Quando dói, dói muito. E daí eu não quero mais sentir. Mas aí passou, eu esqueço, né? Sempre assim. Então, agora definitivamente vamos ver quantos aí que eu vou tirar. Eu tenho então pra tirar tudo, mas vamos lá. Agora chegou a diquinha que me pediram. E, gente, como eu falei, eu sou maquiadora, a gente faz o que pode, a gente faz o que consegue, aquilo que a gente gosta. Vou usar pra variar um pouquinho essa paleta aqui da Ruby Rose. Que assim, ó, meu pai, eu acho que eu já falei mais 10 mil vezes, eu falo, não vou usar outro. Mas eu pego ela, porque eu gosto muito dela, sinceramente. Melhor paleta da vida. E daí o que que eu faço? Como vocês viram até agora, o que que eu usei? Eu usei uma esponjinha pra espalhar a base. E usei esse pincel fofinho aqui, ó, da Vult, pra espalhar o pó pelo rosto. Gente, sério, meu dedo, tá difícil. Agora, o que que eu vou fazer? Pra passar o contorno, eu vou usar esse pincel aqui. Então, esse pincel aqui, que é lindo de sereia, ó, que ele tem essa... Ele é assim na diagonal. Eu uso, venho aqui, pego esse marronzinho aqui, e eu marco da orelha até mais ou menos metade aqui da minha bochecha, ó. Início da orelha, metade da bochecha. Deixo bem assim, bem marcadão. Tá vendo? Faço a mesma coisa do outro lado. Início da orelha, até a metade da bochecha. Fiz aqui dos dois lados, bem marcado. Pego um pouquinho, passo aqui em cima, no couro cabeludo. E aqui embaixo. E isso fez o 3. Vou sair assim na rua? Não. Eu pego esse aqui, olha só, ele é fofinho também da Vult. Número 24, tá vendo? Pego o mesmo marronzinho, passo aqui no meu côncavo, assim, também, marcadão aqui. Marquei, marquei. Venho com ele e faço meu nariz. Meu nariz, eu faço daqui da sobrancelha, no ossinho da frente. E faço a mesma coisa do outro lado. Eu me maquio usando as duas mãos, tá? Não estranhe. Porque eu sou ambidestra. Então, às vezes, fica melhor assim pra mim. Aí, fiz aqui com o restinho que sobrou do olho. Deixo pra cá. Ok? Daí, eu pego esse meu pincel aqui. Ele é super gordinho e eu deixo ele só pra esfumar. Começo aqui em cima, na testa. E, ó, vou esfumando. Desço pro lado. Desço aqui, ó. Aqui eu faço sempre pra cima, assim, ó. Vai no brancelar esse rosto. Olha só como já ficou. Tipo, ficou super natural, viu? E aqui também. Ó, pra tirar a demarcação. E eu uso ele só pra esfumar. Esfumou bem, né? Uma patadinha nele aqui no nariz. E, às vezes, eu pego de pó mesmo. Se ficou muito forte, faço assim, entendeu? E aqui embaixo também, ó. Depois, eu posso usar tanto mesmo o pincel pra esfumar o olho. Mas, gosto de usar esse aqui da Ruby Rose, ó. Ele é E71. E daí, eu vou esfumando aqui o meu côncavo. E eu também deixo esse aqui só pra esfumar. Pôr assim no olho, né? E... Eu acho que eu gosto bastante de parecer, assim, o mais natural possível. Então, por isso que, assim, a minha maquiagem, ela é o quê? Ela é... Basiquinha. Então, eu esfumo bem. Só pra parecer, assim, naturalmente linda. Naturalmente nasci assim. Naturalmente não tem olheiras. Nossa, aqui, ó. Acho que eu vou ficar com um baita de um viúvo. Um pouco assim. Depois disso, eu pego um pincel que é igual esse de sereia. Tá vendo? Eles são iguais. Eu pego pra pegar a carinha da saúde. Esse rosinha aqui, ó. Faz aquele sorrisinho. Hum, saudável. Hum... E assim também, né? Ai, meu, achei que ficou rosa demais. Pega o gordinho. O gordinho é a saída. Esse pincel eu amo. Aí, pra passar o iluminador, eu uso esse. Mas tem gente que tem aquele outro, né? Esse aqui, pra passar o iluminador. Eu não gosto. Cada um é com seus pobres. Pega o iluminador e passo em cima aqui, ó. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Passo aqui no nariz. E passo aqui na boca. Aqui no arco do cupido. Porque no arco do cupido e no narizinho, vai te passar até com o dedo. Ai, meu. Deixa eu ficar mais fortinho. Se eu achei que ficou muito forte, eu faço o quê? Vem com o do pó. E já tira um pouquinho. Entendeu? O do pó é o conserta. E eu vou olhando e vendo assim, ai, meu, aqui, acho que faltou. Dá mais uma esfumadinha, entendeu? Outro truquinho que eu gosto é pegar, tipo, uma sombra marronzinha mais escura. E passar rente aos cílios inferiores. Eu uso um pincelzinho que ele é mais pontudinho, ó. E daí eu passo aqui, ó. Rente aos cílios inferiores. Porque eu gosto. Acho bonito. Acho que dá um contorno legal pros olhos. Eu sempre faço com ele, que é mais pontudo. E esfumo. Gente, eu esfumo tudo, tá? Pra ficar o mais natural possível. Esfuma e sobe. Ai, ficou mais forte ali. Vem com esse. Arruma. E se... Ó, a louca, né? Com os dois pincéis. E eu faço isso mesmo, ó. Vou esfumando. E aplicando o mais necessário. Na sobrancelha, eu já tenho a micropigmentação. Só que daí o que acontece? Muitas vezes eu passo, tipo, pó, passo base em cima. Eu dou uma limpadinha nela. E penteio com essas escovinhas assim, ó. E daí, pra finalizar, eu vou passar o rímel. Que daí vai demorar mil anos. Hoje eu vou fazer uma misturinha do favorito da vida. E do Davout. Acho que eu vou fazer uma misturinha, ó. Eu vou pôr um pouquinho da Marissa Ad. E vou pegar, sabe o quê? Esse aqui da MAC. O Fábula. Mas eu não vou misturar assim, não. Hum! Gente, amei! Então é isso. Esse foi o meu vídeo aí. Maquiando, conversando. Dando as minhas diquinhas aí de make. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. Do nosso momentinho. Espero que vocês também tenham gostado aí das minhas dicas. E deixem aqui as dicas de vocês de maquiagem. Porque eu sempre, sempre aprendo muito. É uma troca por aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.